Existe ainda em Alfama Que tratavam por menina Onde habitava uma dama Que tratavam por menina Neste tempo a tal casinha Era toda cor de roça E por sinal a velhinha De sua graça era rosa E por sinal a velhinha De sua graça era rosa Hoje a casa é para ela Como tantas em Alfama Hoje a casa é para ela Como tantas em Alfama Outra dama vive nela Mas não sei como se chama Outra dama vive nela Mas não sei como se chama Para mim seja quem for Nessa casa tão airosa Para mim seja quem for Nessa casa tão airosa Mesmo mudada de cor É da menina rosa Mesmo mudada de cor É da menina rosa Mesmo mudada de cor Mesmo mudada de cor Mesmo mudada de cor